O tamanho da capa do WhatsApp Business é de 590 pixels por 340 pixels. Para colocar o nome da sua empresa e demais informações, crie áreas de segurança puxando 7 linhas guias, sendo 4 linhas verticais e 3 linhas horizontais. Puxe a primeira linha vertical para 20 pixels, a segunda para 199 pixels, a terceira para 391 pixels, a quarta para 570 pixels. Agora puxe a primeira linha horizontal para 35 pixels, a segunda para 150 pixels, e a terceira para 305 pixels. Coloque o nome da sua empresa e demais informações dentro das áreas de segurança. São 5 áreas de segurança. A número 1, 2, 3, 4, 5. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.